Como é que foi esse episódio que o senhor foi baleado no pescoço? Olha, quando eu fui baleado, foi em 2007, eu lembro disso, meu filho tinha um ano de idade. A gente ia fazer uma operação, uma dessas grandes operações capitaneadas pelo Carlos Oliveira, Ronaldo Oliveira. Era sempre a minha equipe, o Alan Turnovos. Os Oliveiras, os Oliveiras. O Turnovos que era o bastardo, era o filho bastardo. Se ninguém se der falar o nome dele. Família Oliveira. Enfim, essas operações que a gente foi fazer lá em Senador Camará, na favela da Coreia mais especificamente. E ali a área, para quem conhece ali o terreno, é um descampado. É um pouco diferente das favelas que a gente tem, das comunidades que a gente tem aqui mais para a região metropolitana. Então lá alguns barracos são afastados, enfim. Tem quase que uma área, pelo menos naquela época existia quase que uma área rural no meio da comunidade. E naquela operação especificamente, o meu objetivo era dar apoio onde a polícia precisasse. Então eu, Rodrigo, não tinha objetivo nenhum, a não ser ficar dentro do blindado. Esse maldito carro que ajuda a polícia a trafegar mais rápido, a se dirigir mais rápido, com segurança, evitando confronto. Esse maldito carro, como alguns costumam dizer. O meu objetivo era ficar dentro desse carro. E em apoio aonde tivesse confronto e as equipes da polícia estivessem pedindo algum tipo de auxílio. E assim foi. A operação começou, é uma operação muito grande, enfim. Todas as especializadas mais a Coreia naquela operação. E toda hora pipocava. Olha, tem uma equipe tal encurralada em tal lugar. Eu pegava o blindado, ia lá e resgatava a equipe. Ah, tá em outro lugar. Eu pegava o blindado, ia lá, a gente desembarcava e desabrigava e resgatava a equipe. Num dado momento veio a informação que tinham dois policiais mortos no alto, já na parte descampada daquela comunidade. Favela da Coreia, que eu tô me referindo. E a gente foi. E aí nesse processo que a gente tá indo, no meio do caminho, assim, é uma cena muito triste de ser lembrada, mas, enfim, o que de fato aconteceu. Quando a gente tava no meio do caminho desse deslocamento, tinha uma pessoa, uma mulher com uma criança no colo que tava baleada. Aí eu parei o blindado e falei, ó, desembarca todo mundo, que daqui a gente segue a pé, bota a criança dentro do blindado e o blindado leva essa criança pro hospital junto com essa senhora. E a gente segue o nosso caminho a pé. E assim foi feito. Nós éramos uns seis dentro do blindado, a gente desembarcou. Essa mulher com essa criança foram pra dentro do blindado, o blindado levou pro hospital. E a gente seguiu no percurso pra ir lá desabrigar os dois policiais. Que, na minha, a informação que eu tinha é que eles já teriam falecido. E quando a gente chega num determinado local onde o fato tá acontecendo, depois de um confronto muito intenso pra chegar lá, eu fui franqueando um lado de uma determinada casa, só que eu não tinha a qualidade visual dos policiais, eu não conseguia ver onde eles estavam. Os policiais que supostamente estariam falecidos. E o helicóptero, esse mesmo helicóptero, tava nos dando apoio. Maldito helicóptero. O maldito helicóptero tava nos dando apoio. Só que a gente, naquela época, a gente tinha uma dificuldade grande de comunicação com o helicóptero. Então, assim, a gente se comunicava por gestos. E dependendo de quem tava pilotando, dependendo da equipe que tava em terra, a gente se comunicava, eu diria que quase que pela posição da aeronave e pela posição da equipe. Você já sabe mais ou menos o que cada um vai fazer. Só que a gente não tinha visão desses dois policiais. A gente tinha uma casa em que tinha muita gente atirando na polícia, mas eu não conseguia ver onde estavam esses dois policiais. E aí o piloto era o Adonis. Num dado momento, o Adonis resolve pousar a aeronave. Ele pousa a aeronave atrás desse confronto, e eu tô franqueando a determinada casa pra chegar nesses policiais que eu não tava vendo. E aí eu recebo a informação de que eu não tava enxergando os policiais porque eles estavam caídos numa vala. Então, assim, não tava na visão. Tinha uma vala, tinha um pequeno declive ali naquele local que não permitia que a gente visse os criminosos mais no alto, como sempre. A gente na parte mais baixa, no meio tinha uma vala no terreno. E por isso que a gente não via. Só que o desespero do Adonis e da equipe da aeronave era tamanho, porque a informação que a gente tinha era que os dois policiais tinham falecido. Mas, na verdade, um deles tava vivo. Então a coisa muda de figura. Primeiro um cenário de resgate, pra depois um cenário de confronto. Muda completamente a percepção do terreno e da operação em si. E quando eu fui, enfim, quando eu tava contornando essa casa, aí eu senti uma pancada no pescoço, né, cara? Uma pancada que eu falei, caralho. Eu senti uma porrada na nuca. Na nuca. Eu falei, caralho, a sensação, desculpa o termo, mas a sensação é como se alguém tivesse pego um taco de beisebol e dado na tua nuca com toda a força. Falei, pô, troço esquisito, que porrada foi essa? Aí eu botei a mão. Quando eu botei a mão, aí vem aquele sangue, né? E, assim, eu não me orgulho disso. Mas eu conheço sangue. Eu sei quando o sangramento é grave e quando o sangramento não é grave. E o sangramento é grave quando no meio do sangue começa a cuspir aquelas placas de... É como se fosse uma... Plasma, né? Tipo plasma de sangue. E quando eu boto a mão, já tá cuspindo plasma. Eu falei, porra, isso vai dar ruim. Aí procurei uma árvore pra... Se você perguntar de onde veio o tiro, eu não sei. Não sei de onde veio esse tiro. O fato é que no local que eu fui baleado e a casa onde os caras estavam escondidos, pro lado que eu tava não tinha nenhuma janela. Quem atirou, eu não sei dizer. Eu não tenho essa informação, eu vou morrer sem ela. E aí eu procurei uma árvore, me encostei na árvore, me abriguei. Aí comecei a passar a mão, aquele sangue jorrando, jorrando, jorrando. E um dos colegas que tinha desembarcado da aeronave, com um helicóptero pousado a uns, talvez, 200 metros de distância, era o Dudu. Um policial civil lá da corda. Aí eu falei, pô, Dudu, tá esquisito aqui pro meu lado. Tu tem alguma atadura, alguma coisa aí? Ele tem. Aí pegou a atadura e enfaixou meu pescoço. Aí quando ele acaba de enfaixar o meu pescoço, eu falei, porra, Dudu, ou tu apertou demais essa merda, ou eu já já vou apagar, cara, porque eu tô vendo tudo esquisito aqui. Tira e bota isso mais frouxo. Aí tirou, já todo ensanguentado, sangue pra cacete, e botou a mesma atadura, só que de uma forma um pouco mais frouxa. E me ajudou aí caminhando até a aeronave. Só uma pausa, doutor. O que que passava na tua cabeça? Eu não vou morrer. Eu tomei essa decisão como se fosse possível. Você não botou os teus filhos, alguma coisa? A primeira coisa que me veio na cabeça, na verdade, a única coisa que me veio na cabeça foi o meu filho, né? E eu tomei essa decisão como se fosse possível. Você falou, você não vou morrer? Não vou morrer. Não vou morrer. Você conseguia se manter a calma? Não, tranquilo o tempo inteiro. A tranquilidade nunca... Aliás, eu acho que é uma coisa que pesa a meu favor. Eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com a adversidade. Você sabia... Eu só precisava fazer o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. E aí o Dudu me ajudou. Enfim, ele me deu o braço, né? Eu botei... E me ajudou a caminhar. Essa caminhada talvez tenha sido uns 200 metros. Talvez um pouco mais. Até a aeronave. Só que quando a gente chega na aeronave, cadê o piloto? O Adonis tava trocando tiro com os caras lá embaixo. O louco do Adonis tava trocando tiro com os caras. E não tinha o piloto. No chão. Ele pousou a aeronave porque ele precisava dizer que o policial... Onde tava o policial? Baleado. Porque a gente não conseguia ver. Ele tava caído numa vala. E aí começa uma operação de resgate pra trazer o Adonis pra pilotar o helicóptero. Pra ser meio louco, né? E assim foi feito. O Adonis tava num lugar que também ele não conseguia sair. Não, não é que ele não conseguisse sair. Ele não sabia que tava acontecendo isso. Acho que naquele momento só quem sabia que eu tava baleado era o próprio Dudu. Mas ninguém. E tinha um copiloto na aeronave. Aí o copiloto chegou a ligar a aeronave. E aí o Adonis, contando a história depois, ele falou... Pô, tão roubando o meu helicóptero. É, eu falo, pô, alguém tá levando o meu helicóptero embora. É um troço assim... Só quem viveu isso consegue imaginar o tamanho da loucura daquele momento. E aí eu adoro de volta pra aeronave, porque a máquina já tava rodando. E aí o hospital mais próximo era aquele hospital lá de... Acho que é Campo Grande, se não me engano. Só que não tinha neurosururgião. Aí me trouxeram direto aqui pra Lagoa. Que já tem... Isso é um protocolo, inclusive, da polícia. Quando a gente resgata alguém baleado em situação mais grave, a gente leva pra Lagoa. Porque primeiro, na Lagoa, já tá o pessoal do bombeiro ali aguardando. O hospital da Lagoa ou a base do Sair? Não, a base do Sair da Lagoa. Porque ali fica uma ambulância 24 horas. Que dá esse primeiro atendimento, uma UTI móvel. Tem todo um protocolo de atendimento ali já pronto. E dali leva pro Miguel Culto. Que tem, no meu caso específico, tinha o neurocirurgião. E assim foi feito. Aí eu vinha no caminho checando os meus... Assim, se o meu pé tava mexendo, se meus dedos estavam mexendo, pra eu saber que eu ainda tinha movimento no corpo. E uma situação muito grave, que quando a gente perde muito sangue, que foi o caso, e eu não apaguei em momento algum, você começa a sentir muito frio e muita sede. São duas coisas que te dão de imediato. Você sentiu? Porra, eu morrendo de frio, morrendo de sede. E quando a gente cruza a Serra de Madureira, que tem ali, entrou uma frente fria desgraçada no Rio de Janeiro naquele momento. E aí a aeronave sacudia pra tudo quanto é lado. E porra, eu naquela agonia, né, cara? Tu tá debilitado. Não tem como ser diferente, né? E aí minha preocupação deixou de ser o tiro. E passou a ser a ventania e o helicóptero sacudindo. Embora eu confiasse, assim, literalmente a minha vida nas pessoas que ali estavam. A gente conseguiu, obviamente, transpor essa tempestade, por assim dizer. E aí fui resgatado no... Cheguei na Lagoa. Aí já fizeram já... Enfim, a UTI já tava ali me aguardando, né? E depois me levaram pro Miguel Couto. Qual foi a dimensão da lesão? O tiro trono? Eu tô pela minha nuca. Até hoje eu tenho a bala alojada. Eu tenho um problema sério, porque recentemente eu tive um problema na coluna que eu sou impedido de fazer ressonância por conta desse projetil que tá alojado na minha cabeça. e eu acabei sofrendo muitas dores por conta dessa situação que eu não tinha imagem pra saber do que que eu tinha. E até hoje eu tenho isso comigo, né? Enfim, eu carrego essa... Então ele parou ali? Parou, tá alojado no pescoço. Pô, precisa ter ficado tetraplégico. Olhando a imagem, quem olha a imagem do raio-x que foi tirado na época, fala pô, o que aconteceu aqui? Como é que essa pessoa tá vindo? A sua coluna ficou próximo do... Ficou próximo de cerca de menos de um centímetro. Cara, cara. E tiro de fuzil, né? O que é mais interessante. Como é que não arrancou a minha cabeça? Eu não sei dizer. Eu tenho pra mim que esse tiro transfixou alguma coisa e foi me pegar. Esse tiro veio de muito longe na minha cabeça, entendeu? Porque senão era pra ter arrancado a minha cabeça fora. Doutor, situações de adversidade traz pra gente aprendizado, né? A gente sempre aprende em meio à adversidade. O que que ficou de aprendizado depois desse episódio? Olha, logo em seguida que eu fui baleado, assim, eu tinha uma necessidade absoluta de fazer uma operação em seguida. Porque é tipo cair de moto. Quem anda de moto sabe o que eu tô dizendo. Se você cai de moto e para de andar de moto, você vai ter dificuldade gigantesca de andar de moto ali na frente. Porque você vai achar que toda curva você vai cair. E com o tiro é a mesma coisa. Assim, se você toma um tiro numa operação e você demora a voltar a operar, tá arriscado aquele tiro te bloquear. E uma fração de segundo define quem tá vivo e quem tá morto num confronto do Rio de Janeiro. Eu já participei de operações de literalmente bater bico com bico de fuzil. Você vai virar o bico e o vagabundo tá virando o bico no sentido contrário. E essa fração de segundo define quem tá vivo e quem tá morto. Isso é um ato reflexo. Você reagir tem que ser um ato reflexo. E você deixar de operar, você perde esse ato reflexo. O fato é que dez dias depois eu tava com o colete no pescoço e já operando. Porque eu tinha necessidade disso. Outra coisa que eu também sempre tive necessidade é de estar à frente dos confrontos. Porque é quando você tá mais ligado e prestando atenção em tudo. Porque um segundo faz a diferença em quem tá vivo. Uma fração de segundo faz a diferença em quem tá vivo e quem tá morto. Às vezes você tá no final da patrulha, você pode eventualmente, por estar tudo acontecendo tranquilamente, eu posso dar uma relaxada. Quando não pode. Não importa se você é o primeiro, o segundo, o último ou o do meio. Você tem que estar com a tua atenção 24 horas. E a forma que eu tinha de estar com a minha atenção 24 horas era ser a ponta da patrulha. É porque um depende do outro, né? Sim, claro. A vida de um depende do outro. Eu tô olhando pra cá, você tá olhando pra lá. Eu não vou me preocupar com esse lado aqui. Eu tenho confiado que quem tá olhando pro outro lado. Não. 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 Não.